Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Para capacitar multiplicadores e ampliar a conscientização da comunidade sobre a importância da paternidade responsável, Ministério Público, ONG Brasil Sem Grades e as Secretarias Estaduais da Saúde e Educação estão lançando um curso. Mas o que é responsabilidade responsável? Para falar sobre o tema, convidamos o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, promotor de justiça Mauro Luiz Silva de Souza, e o presidente da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Odeirich. Senhores, obrigado pelas suas presenças. Desde já começo perguntando para o presidente da ONG, qual o público-alvo desse curso e sua expectativa? Bom, o nosso público-alvo seriam os multiplicadores dessa ideia. Então, nós estamos, assim, atrás de professores, de assistentes sociais, de médicos, de agentes comunitários que levem, que multipliquem essa ideia, que vai um pouco além do planejamento familiar. Porque o planejamento familiar seria o seguinte, seria nós tentarmos evitar que crianças indesejadas venham ao mundo. Mas a gente sabe que, por bem ou por mal, isso acaba acontecendo. E as crianças, então, nascem. E nesses últimos anos houve uma mudança, assim, muito grande dos comportamentos familiares. E talvez esse aspecto tenha sido esquecido, que seria uma paternidade responsável. Ou seja, agora nós temos uma criança bem, se foi desejada ou indesejada, a partir do momento que ela existe, isso não vem mais ao caso. Então, nós temos que tratar de bem educá-la de uma maneira responsável. Não simplesmente transmitir conhecimentos de português, geografia, matemática, mas realmente educá-la dentro dos bons costumes e para se transformar dentro de um cidadão realmente socialmente útil. Então, essa parceria que nós já temos aí há cerca de dois anos com o Ministério Público, tentar agir, então, nesse sentido, de transformar um pouco a sociedade, mas agindo em cima das causas. Claro. Doutor Mauro, não dá para falar em paternidade responsável sem planejamento familiar, não é isso? Sem dúvida. O planejamento familiar, ele é uma estratégia, é uma ação básica de saúde que está legislada. Tem uma lei federal que determina que se desenvolvam ações de planejamento familiar. E essa questão do planejamento familiar, que era há um tempo, de alguma forma, trabalhada pelas religiões ou que era trabalhada mesmo pelas famílias, na medida em que as religiões vêm perdendo, e isso é estudo da pesquisa social brasileira, na medida em que as religiões vêm perdendo o espaço junto às famílias, cada vez mais as pessoas se declaram sem religiosidade, esse espaço de colocação de limites morais, de limites éticos, de responsabilidade, de solidariedade entre as pessoas, ele vem se reduzindo e deve ser ocupado nos nossos dias pela educação. Então, esta é a proposta de nós termos uma área de promoção da saúde que passa, sem dúvida, pela educação, onde nós possamos discutir o planejamento familiar e a paternidade responsável como uma forma de resgatar a família como cédula reprodutora de bons valores na sociedade e como célula condutora da paz social, da diminuição dos conflitos, da ética, da moral, da construção de um ser humano apropriado para conviver em sociedade. Esses são os valores que nós precisamos resgatar e esses valores só poderão ser resgatados por meio da educação, por meio da informação, por meio da escola e espaços de educação como um todo, como esse que nós estamos agora a promover. Claro. E o Ministério Público, pelo que sabemos, está promovendo encontros para orientar comunidades sobre esse planejamento familiar. É, num primeiro momento, e isso foi uma iniciativa da ONG Brasil 100 Grades, a qual nós aderimos também, o Ministério Público fez um termo de cooperação com a ONG Brasil 100 Grades para desenvolver essa ação. Num primeiro momento, nós fizemos uma etapa de divulgação, uma etapa de conscientização, uma etapa de informação a respeito do planejamento familiar, da legislação de planejamento familiar e da necessidade de se desenvolver o planejamento familiar em todas as nossas comunidades, em todos os níveis. É claro que a população mais carente se ressente de planejamento familiar como se ressente de um sem número de políticas públicas. Mas mesmo a população mais aquinhoada também se ressente dos princípios do planejamento familiar, numa proporção talvez um pouco menor, mas também se ressente. Então nós passamos desse primeiro momento, que era um momento de divulgação, um momento de informação a respeito do assunto, para um momento agora que nós estamos chamando de ação, um momento de intervenção. Quer dizer, nós precisamos formar multiplicadores para que essas pessoas levem os princípios, levem os conceitos, levem as normas de planejamento familiar e as ações de planejamento familiar lá para essa população que está carente de planejamento familiar, precisando de planejamento familiar, como uma ação básica de saúde, como uma ação básica de construção social. É isso que a gente pretende com o curso. Certo, doutor... Eu só queria, assim, complementando, tu fizesse uma pergunta ali, qual seria o público-alvo? Um dos públicos-alvos, e até nós já temos a confirmação, vamos dizer, no caso da Unicinos, também foi no sentido de tentar trazer às universidades, entende? Então, nós estamos tentando com a UBRA, estamos tentando com outras universidades, mas a Unicinos, no caso, já confirmou. Ah, Unicinos... No sentido de que nós queremos, vamos dizer, porque, na verdade, não é nem a ONG Brasil Sem Grades, nem o Ministério Público, não é a função princípua nossa promovermos cursos. Quem tem que educar, na verdade, são as universidades, são as escolas. Então, nós, na verdade, estamos fazendo uma provocação, certo? Então, esse também é um público que a gente está tentando ver. O doutor Mauro falou na questão da lei, eu gostaria de avisar, assim, aos telespectadores que, se caso queira saber a lei do planejamento familiar, no nosso site da ONG é www.brasilsemgrades.org.br. Ele pode, a lei já está lá, já pode ver a lei diretamente. Claro, claro. Eu ia lhe perguntar, os pais, hoje, devem evitar filhos não desejados? Bom, eu acho que não, os pais, sim, eu acho que sim, eu acho que, vamos dizer, todos os casais, né, vamos falar, os pais, eu estou entendendo os pais nesse caso como o pai e a mãe, sim, eu acho que realmente, seja pelos métodos aceitos pela Igreja Católica, seja pelos métodos químicos que existem e que a medicina nos oferece, eu acho que dentro dos nossos dias em que é tão difícil, é tão difícil viver nas cidades, é tão difícil o senhor como ver, é tão difícil, vamos dizer, arranjar um emprego, é tão difícil, todas as coisas estão, assim, bastante difíceis, né, então eu acho que os pais devem realmente pensar, né, e a coisa mais bonita, quero só dizer assim, a coisa mais bonita é ter filhos, e se for o caso, até ter mais de um filho, certo? Nós não estamos defendendo, assim, que as pessoas não tenham filhos e que, ou que tenham muito poucos filhos, mas o que realmente se quer é que se faça isso de uma maneira consciente. É que hoje são colocados no mundo sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento, e esse tipo de criança, aí nós temos, assim, uma infinidade de estatísticas, pessoas, seja da antiga FEBEM, seja da FASC, seja aqui do sistema prisional, seja dos abrigos, dos asilos, né, seja a pesquisa dessas crianças de rua, existe, assim, uma enorme quantidade de evidências que a criança que não foi desejada, ela acaba, vamos dizer, entrando pelos descaminhos. E é por isso que, vamos dizer, a ONG Brasil Sem Grados, o que que é? É uma tentativa de se prevenir a criminalidade, se prevenir a violência. Então, nós estamos trabalhando lá no início, né, nós estamos tentando trabalhar lá no início, né, por uma coisa que, sei lá, eu, se nós vamos ver os frutos disso serem colhidos, mas que isso tem que ser plantado hoje. Sim, e a família, não tem que haver um maior comprometimento da família com a educação dos filhos? Mas, evidentemente, evidente, exatamente é isso que nós estamos, e por isso até, eu imagino, essa nova lei, agora até da guarda compartilhada, assim, só, eu acho isso uma boa ideia, entende? Porque, na verdade, a responsabilidade tem que ser do pai e da mãe, né, porque, claro, nós, assim, estamos três homens falando sobre esse assunto. Normalmente, nós, homens, somos os culpados, né, desses abandonos, isso na maioria das vezes é verdade, mas é preciso também que se diga que muitas mães acabam usando os filhos, impedindo a visita dos pais, né, não deixando que o pai tenha convívio com o filho, e isso também, é bom que elas saibam, e isso também acaba provocando profundos danos dentro da estrutura emocional dessa criança. Claro. Doutor Mauro, como evitar gestações precoces na adolescência? É, exatamente isso. Esses princípios de planejamento familiar como uma ação de promoção da saúde visam também isso, quer dizer, é dotar as pessoas, e principalmente essas pessoas de informação, como os adolescentes, de elementos de informação e de cuidados com a sua saúde para que se evite a gravidez na adolescência. Por exemplo, aqui nós tivemos um trabalho muito bem desenvolvido aqui em Porto Alegre pela Secretaria Estadual da Educação, que reduziu em dois anos praticamente a metade do número de adolescentes grávidas nas escolas públicas estaduais de Porto Alegre. Pois é que eu lhe pergunto, o abandono escolar... É, exatamente, a evasão escolar, quer dizer, todas as, tudo hoje, se nós pegarmos qualquer pesquisa, qualquer pesquisa social, nós vamos ver o papel indispensável que a escola tem em qualquer setor da atividade humana. Sem escola, o ser humano hoje não chega praticamente a lugar nenhum. Então, o papel da escola é fundamental e é por isso o empenho da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Saúde com o Ministério Público, com a ONG Brasil 100 Grades, para que a gente possa fazer com que essas ações de educação, que são as ações de promoção da saúde, que passam pela educação, frequentem os bancos escolares. Então, naqueles casos em que nós perdemos, por exemplo, o pai e a mãe, porque o pai e a mãe já estão fora da escola e não vão ter esse trato com as questões do planejamento familiar, o filho que obtém isso na escola acaba levando para casa, acaba levando para o pai e para a mãe esses princípios. E é essa a questão, já que a criança é prioridade absoluta, como está colocado na Constituição Federal do Brasil, lá nos artigos 226 e 227, que o 226 vai falar da criança e do adolescente, depois o 227 vai falar do planejamento familiar, da família como um todo, que a criança seja de fato uma prioridade, uma prioridade para todos nós. E essa prioridade, ela tem que ser estabelecida a partir do momento em que eu pratico um ato que possa redundar numa gravidez. As pessoas e os adolescentes devem estar alertados e suficientemente informados desses atos e das consequências desses atos para que a criança de fato possa ter a prioridade que é constitucional, a prioridade absoluta que a Constituição reserva para as crianças. Então, essas são as questões que precisam ser tratadas. As gravidez precisam ser desejadas ou mesmo naqueles casos em que a gravidez não foi desejada, que ela seja pelo menos aceita. E esses valores têm que ser passados para os adolescentes, principalmente para os riscos que estão ocorrendo. Nós sabemos, há pesquisas aí efetuadas pelo SUS e por outras instituições de saúde pública do país, tem um núcleo de estudos de reprodução humana em Campinas, por exemplo, que desenvolveu essas pesquisas, que os riscos para uma gravidez na adolescência, tanto para a mãe quanto para o filho, são enormes. São enormes. Há um crescimento geométrico do risco quando a gravidez se estabelece antes dos 20 anos, por exemplo, de idade da mãe, tanto para ela quanto para o filho, o que já diminui sensivelmente entre os 20 e os 35 anos, por exemplo. Então, são com essas questões que o planejamento familiar trabalha, com toda essa questão da valorização do ser humano, da valorização da pessoa humana, da valorização da figura materna e da figura paterna na construção de uma família, ainda que isso não resulte de uma família tradicional, como se diz ainda. Mas a criança tem o direito ao pai e à mãe e o pai precisa ter essa responsabilidade com a possibilidade de gerar uma nova vida. Claro. Só um detalhe, se eu entendi bem a tua pergunta quando tu fizesse, tu fizesse assim, bom, mas o problema é que quando a criança, vamos dizer, o local para a criança aprender seria a escola, mas quando a criança abandona a escola, correto? Sim, eu digo a gravidez na adolescência como uma das consequências do abandono escolar. Não, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o abandono, vamos dizer, existe o professor Jorge Trindade, num livro, Delinquência Juvenil, não me lembro exatamente todo o nome, mas até no nosso site lá também, esse livro, se fala nesse livro, ele fez uma pesquisa, por exemplo, tu sabias que o abandono, o abandono, abandonar o estudo, a ausência da figura paterna é uma das causas de abandono do estudo, se entende? Então, por isso que nós estamos falando agora em paternidade responsável. Bom, a criança nasceu, vamos dizer, a gente fez de tudo para impedir que ela nascesse de uma maneira indesejada, nós não estamos, entende? Se a pessoa é sempre indesejada, está maravilhoso, tá? Mas então, agora nós temos, diante de uma realidade, nós temos uma criança que veio ao mundo, não pediu para nascer, mas está aí. Como nós vamos cuidá-la? Então, o que nós queremos agora, bom, nós temos que ter uma paternidade responsável. Do lado da mãe, não impedir o pai de participar, e do lado do pai, saber que ele, enquanto homem, não basta simplesmente, vamos dizer, pagar a pensão ou qualquer coisa, ele tem que dar a pensão. Ah, é que eu encaminho uma pergunta, então os pais devem estar também preparados para dizer não e impor limites. Com certeza, com certeza. Eu talvez, olha aqui, talvez uma das coisas assim que, com certeza não foi essa a intenção, mas aquela música que é proibido, proibir, aquilo teve um efeito assim, vamos dizer, um efeito muito, muito nocivo. Não tem, entende? A ideia da música, sei lá qual era, dentro de uma época da ditadura e não sei o quê, mas houve uma certa confusão aí, e também não estou botando toda a culpa em cima da música, tá? Que bem entendido, mas eu digo, a transmissão dessa ideia que é proibido, proibir, ela não é verdade. Quem educa é necessário estabelecer limites dentro que vão se abrandando à medida que a pessoa vai amadurecendo. E nessa linha, pegando o curso, seria importante esse debate com profissionais da área de saúde, de assistência social, justamente para encaminhar essas situações. É, esse é o, vamos dizer, esse faz parte do programa do curso, né? São todas as visões, a visão jurídica, a visão médica, a visão de psicólogo, a visão do pessoal da saúde, né? Todas essas... Da assistência social, do pessoal da comunidade também. É, entende? Da comunidade, do ensino, então, vamos dizer, é uma experiência, nós vamos... O curso é multidisciplinar. Certo. O curso é multidisciplinar, a profissionais das mais variadas... Até um detalhe, nós, na verdade, para esse primeiro curso, nós até já estamos com as vagas lotadas, nós já estamos, assim, até pensando em fazer um... Abrindo um segundo. Abrindo, nós vamos já definir as novas datas para fazer um segundo curso, porque esse primeiro até já está. Certo. E, doutor Mauro, para os nossos telespectadores, seria importante frisar que o Ministério Público, ninguém quer controlar a natalidade. Não, sem dúvida. Não se trata disso. A própria lei e a Constituição vedam expressamente qualquer forma de controle de natalidade. O que se quer é justamente cotar as pessoas para que elas tenham quantos filhos quiserem, desde que respeitem os princípios de planejamento familiar. O espaçamento entre as gravidezes para garantir que as mães tenham condições, as mães, eu, os pais, tenham condições de cuidar de um filho para depois cuidar do próximo. Quer dizer, se há dois partos em menos de dois anos, são dois bebês para cuidar. Ainda que se tenha condições materiais de fazer isso, ainda que se tenha dinheiro para fazer isso, haverá problemas para essas crianças, como está aprovado pelos profissionais da área médica, da área da psiquiatria, da área da psicologia. Então, há uma necessidade de que se respeite um limite entre os nascimentos para que possa haver uma dedicação àquele que é o bebê do momento, àquele que é o bebê da hora, para que não haja dificuldade nos vínculos, para que não haja dificuldade nos afetos, e ele possa se desenvolver de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, de uma maneira com respeito à sua dignidade de pessoa em desenvolvimento. Então, o que se quer é isso, que as pessoas tenham quantos filhos desejarem ter. O número é irrelevante, desde que se saiba que se tenha responsabilidade com esse número de filhos, com regras mínimas de condução e de construção da família. É isso que nós gostaríamos de passar para as pessoas ao final do curso, e principalmente passar para esses multiplicadores para fazer com que eles levem às comunidades. Essa é a questão principal do problema com o qual nós estamos lidando. Nós identificamos no planejamento familiar, a partir das reflexões da ONG Brasil 100 Grades, a partir das funções institucionais do Ministério Público, nós identificamos no planejamento familiar e na paternidade responsável, um meio de reconstrução social, que é isso que nós estamos precisando. A nossa sociedade está desarticulada em muito por falta de planejamento familiar, por falta de responsabilidade com as pessoas que nós estamos criando. Certo. Doutor Luiz Fernando, a desestruturação da família tem muito a ver também com o aumento da criminalidade? Com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Hoje em dia, cada vez mais, cada vez, quando mais eu leio, quanto mais eu tenho contato com as pessoas, vão se somando, vão se juntando essas evidências. As pessoas, vamos dizer, num determinado momento, nós colocamos assim uma ênfase muito grande na situação econômica, certo? E, claro que, eventualmente, certos tipos de crimes, a pessoa está desempregada, de repente, ela pode roubar alguma coisa ali, vende por esse motivo. Mas, vamos dizer, os crimes realmente, os crimes graves, os crimes contra a vida, o tráfico de drogas, essa, vamos dizer, a parte realmente pesada, né? Quando se vai ver, antes de mais nada, isso depende do caráter da pessoa. E esse caráter, a formação dessa ideia, ela é feita dentro da família. E não é assim no sentido de, quando a gente fala em educar, às vezes as pessoas, ah, manda para a escola, e isso muitas pessoas estão fazendo, vamos dizer, transferindo, né, uma responsabilidade para a escola que não é da escola. A escola vai lá para transmitir conhecimentos, ela vai te ensinar a falar português e matemática, etc. Então, claro que, a criança acaba se socializando, porque ela tem que conviver com outras crianças, e existem determinadas regras. Mas, aquela questão, assim, as questões fundamentais, essas são dadas dentro da família, certo? Só que tu tem que respeitar. Existe uma expressão que se chama anomia, né? Anomia é a pessoa que não respeita regras, ela é a anomia, né? Ela não respeita regras. Então, eu digo, se a pessoa não aprendeu a respeitar regras desde pequena, como é que depois de adulto ela vai respeitar as leis? Entende? Que são as regras de convívio social. Então, se ela não respeitou lá em pequeno, ela não vai respeitar lá depois de grande. E essas questões de pequeno são dadas dentro de casa. Por que nós chegamos aí, vamos dizer, o que acontece às vezes? Por que acontece às vezes em determinadas escolas que chegam lá, vamos dizer, os adolescentes e batem nos professores? Quem é que deveria? Ou então levam armas para dentro. Ou levam armas para dentro. E como também é uma questão que não é econômica, o ano passado nós tivemos aquele caso, e já tivemos outros casos, mas só para lembrar, sim, um caso famoso, lá no Rio de Janeiro, daqueles jovens que bateram naquela empregada doméstica, na madrugada, achando que ela fosse uma prostituta. Quer dizer, mesmo que fosse, não daria o direito a eles de bater, mas aqueles jovens, eles tinham carro, tinham curso de inglês, tinham curso de informática, estavam na faculdade. Então, o que que faltou? Faltou dinheiro? Não. Faltou educação. Certo? Então, esses fatos, esses valores, essas questões, é que nós estamos tentando trazer, e nós queremos que isso, então, depois se multiplique, que as escolas, as faculdades, incluam isso dentro dos cursos de... O meu sonho seria que passasse a integrar os currículos das faculdades de assistência social, as faculdades de enfermagem, de repente, a faculdade de medicina, de repente, até na faculdade de direito. Essa, 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 esse... Pelo jeito, nós vamos ter que, talvez, introduzir esse tema dentro das faculdades. Ok. Para fecharmos, doutor Mauro, as ações em busca de paternidade responsável, de planejamento familiar, continuam por parte do Ministério Público? Sim, nós estamos desenvolvendo uma série de ações aí, inclusive, que estão dentro do planejamento estratégico do Ministério Público, que é desenvolver e priorizar as ações básicas de saúde. Então, o Ministério Público busca, junto aos municípios e junto ao Estado, a instituição de programas, como, por exemplo, a estratégia de saúde da família, para que nós tenhamos mais agentes comunitários, mais médicos comunitários, mais pessoas ligadas às comunidades, desenvolvendo essas ações básicas de saúde, onde o planejamento familiar está inserido. É dessa forma que nós entendemos que essas ações chegarão aos destinatários. Então, a gente tem desenvolvido uma série de ações que são ações de composição e até mesmo ações judiciais, se essa composição não chegar a bom ter. As informações sobre todas essas ações estão no site do Ministério Público, que é www.mp.rs.gov.br. Lá, a pessoa pode acessar o link do Centro de Apoio dos Direitos Humanos. E ali tem toda a legislação, tem toda a movimentação dessas ações do Ministério Público, no sentido de promover o planejamento familiar e a paternidade responsável no Estado do Rio Grande do Sul inteiro. Que é um dos tópicos de atuação prioritária do Ministério Público para os próximos 15 anos. É isso que a gente tem pensado. Quer dizer, é um planejamento, pelo menos de médio prazo, para não dizer de longo prazo. Mas que nós acreditamos vai efetivamente frutificar e fazer com que as comunidades tenham mais respeito aos seus direitos. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a presença do Dr. Luiz Fernando Alderich, da ONG Brasil Sem Grades, também do Dr. Mauro Souza, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público. E nós voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Legenda Adriana Zanotto